A escola que ele está hoje, ela tem essa preocupação. Então, meu filho não está lá para socializar, ele está lá para aprender. Então, assim, ele aprende dentro do limite que é o dele e não o que a gente impõe. Então, tudo é passado. Ele assimila muita coisa. Algumas coisas não assimila. Ok, vamos para o próximo. Então, assim, hoje ele está numa escola que é pequena, tem 14 alunos na sala de aula. Então, é possível você conseguir dar esse atendimento mais próximo. O material é todo adaptado. Então, assim, ele tem passado, ele tira nota 10 em algumas matérias. Então, assim, a gente fica feliz porque você vê ele evoluindo. Não está alfabetizado ainda, a matemática dele é básica. Mas, assim, a gente também não está preocupado com isso. A preocupação é que ele seja o mais independente possível, tenha um conhecimento do contexto, onde ele está. Enfim, ele no mundo, o mundo como é, isso ele tem aprendido bastante. A gente está bem contente. E aí, encontrei uma outra escola, com cinco anos, encontrei uma outra. E ele ficou uma outra escolinha particular também. Era bem pertinho aqui. Ele ficou dois dias nessa escola. Aí a dona me chamou e falou, ah, que não dá. Usa fralda, a gente tem que trocar. Eu falei, mas eu expliquei, né? É, mas não dá. Tudo bem. Tirei, porque ninguém é obrigado a aceitar. Não era obrigado a aceitar. Tirei. Só que a inclusão que você percebe hoje, ela é uma inclusão, ela está muito voltada para a inclusão física. Se você for ver o deficiente auditivo, visual, cadeirante, a inclusão está legal. Quando você vai para uma inclusão que é cognitiva, a escola tem que investir. Você precisa ter, né, profissional capacitado para aquilo. Então, assim, é muito complicado, porque às vezes as escolas, elas se propõem, mas no dia a dia você vê que ela não faz nada diferente para atender. Agora é a parte de escrita, assim, que ele está com dificuldade. Mas em relação a outras coisas, não. Ele corre, brinca, sobe nas coisas, pula, conversa. Ele sabe as cores, ele entende tudo o que você fala. Ele tem uma memória, assim, fantástica de gravar as coisas. Só a parte de escrita mesmo, que é o que está mais complicado. Seu pai falou que é na quadra lá embaixo. Você vai na quadra? Você gosta de ir na quadra? O que você faz na quadra? É? Você é bom de bola também? Você é bom de bola também?